Você se sente responsável pelas pessoas? Só pelas pessoas da sua família? Você acha que você tem algum compromisso com as pessoas que estão ao seu redor? Qual é a sua contribuição pela melhora das pessoas? Você acha que isso não tem nada a ver? Bem, o nosso bate-papo é sobre isso hoje. Você não pode perder. Por isso, eu te peço primeiramente que você se inscreva no meu canal, que você toque no sininho aí para receber as notificações. Eu espero que você avalie cada uma das postagens, porque diariamente eu faço uma postagem aqui para abençoar a sua vida. No final, se você gostar do vídeo, me dá um like aí, aquele like, e faz algum comentário, tá certo? Hoje, eu quero ler com você o texto de Gênesis, no capítulo 4, no versículo 9. Quando Deus pergunta a Caim, Onde está teu irmão Abel? E Caim responde, Não sei. Por acaso, eu sou responsável pelo meu irmão? Qual é o contexto aqui? O contexto aqui é que Caim matou o seu irmão Abel. Matou por ciúme. Matou porque Abel foi agradável a Deus e Caim não foi agradável a Deus. Ele foi desagradável a Deus na oferta que ofereceu. E agora, quando Caim mata Abel, Abel está sumido, Deus pergunta para Caim, Cadê teu irmão? E ele, na maior cara de pau, Ele diz, Eu não sei. Eu, por acaso, sou responsável pelo meu irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Muitos de nós esquecemos um princípio fundamental da nossa vida. Quando perguntaram a Jesus, Qual é o maior mandamento? Ele respondeu, Olha, o maior mandamento é amar ao teu Deus, De todo teu coração, De toda tua alma, De todas as tuas forças, De todo teu entendimento, Amar a Deus sobre tudo. Mas aí, ninguém perguntou o segundo mandamento, E Jesus completou. E o segundo, semelhante a este é, Amarás ao teu próximo, Como a ti mesmo. Nenhuma pessoa pode achar, Que ela vai completar a sua história de vida, Que ela vai viver a profundidade de sua vida, Que ela vai viver o melhor da sua vida, Sem que ela esteja envolvida, Em transformar, Abençoar, Em, de alguma maneira, Motivar, E transformar o caminho de outras pessoas. Quando Deus perguntou para Caim, Cadê teu irmão? Ele disse, Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? A resposta de Deus, O contexto ali, Demonstra que a resposta de Deus é, É sim. Ele não é teu irmão por acaso, Ele não está no teu caminho por acaso, Eu não plantei ele no teu caminho por acaso, Vocês não se encontraram por acaso, Na minha visão não existe acaso, Na minha visão, Não tem, Ah, Foi coincidência, Se eu coloquei alguém no teu caminho, Se eu coloquei alguém na tua direção, É porque eu tinha um propósito, Eu tinha alguma coisa a fazer, Sobre a tua vida, Através desse encontro, Essa é a grande questão, É a gente entender, Que as pessoas não estão no nosso caminho, Por acaso, Quando Neemias estava lá, Na fortaleza, Em Susã, E o irmão dele aparece lá, E ele pergunta, Como é que está o pessoal de Jerusalém? E a Nani fala, Olha, Está tudo muito mal, Os muros da cidade foram derribados, E os invasores entram, Estupram as mulheres, Matam os velhos, Humilham as crianças, Está terrível, O que que Neemias entendeu? Neemias entendeu, Que aquela informação, Não chegou lá, Na casa dele, No palácio, Onde ele estava, Na situação confortável, Onde ele estava, Essa informação, Não chegou lá à toa, Não chegou por acaso, Deus, Tinha um motivo, Pelo qual, Fez ele saber, Dessas informações, E então, Ele decidiu, Tomar alguma posição, E ele foi ao rei, E ele disse ao rei, Olha rei, Eu não posso estar feliz, Sabendo que as pessoas, Da minha cidade, Do meu país, Estão sofrendo tanto, Estão vivendo uma situação, Tão difícil, E então o rei, Lhe permitiu, Ir a Jerusalém, Para reconstruir, Os muros da cidade, Neemias compreendeu, Que o segredo da vida dele, Não era o umbigo dele, Que o segredo da vida dele, Era cumprir, Algum propósito, Na vida dos outros, Esse é o grande lance, Da vida, É você entender, Onde Deus quer, Que você seja, Instrumento dele, Deus, Não fez você, Para viver, Para o seu próprio, Leite, Para o seu próprio, Conhecimento, Para o seu próprio, Desfrute, Deus te fez, Para que você, Seja instrumento dele, Na vida das pessoas, Neemias compreendeu isso, Quando, José, Estava lá no Egito, E ele, Depois de ter sido escravo, Depois de ter sido um prisioneiro, Se tornou, O governador do Egito, Um belo dia, Ele encontrou, Com seus irmãos, Famintos, Indo até o Egito, Para tentar, Comprar comida, E levar comida, Para o velho pai, Jacó, Naquele momento, Ele tinha duas opções, Uma opção, Se vingar, Dos irmãos, Que o venderam, Para o Egito, Que fizeram dele o escravo, A outra opção, Entender, Que ele não tinha, Tido conhecimento, Sobre a dor, De sua família, A toa, Que ele não tinha, Encontrado com sua família, Naquelas circunstâncias, A toa, Então, Ele fez uma segunda opção, Qual foi? Entender, Qual era o propósito, De Deus, Naquele reencontro, Com seus irmãos, E o propósito de Deus, Era, Restaurar sua família, Salvar sua família, Da miséria, Salvar sua família, Da morte iminente, Diante, De uma, Escassez de alimentos, Em todo o mundo, Gente, Ninguém que está, No teu caminho, Até quem te provoca, Até quem te fere, Está aí a toa, Deus tem um propósito, Essa pessoa, Essa pessoa, Não está no teu caminho, De bobeira, Ela está, Porque Deus, Quer fazer alguma coisa, E você, Precisa compreender, O que é, Que Deus quer fazer, Não é um porteiro, A toa, Não é uma empregada, Na tua casa, A toa, Não é um funcionário, A toa, Não é um patrão, A toa, Não é um, Um padeiro, A toa, Não é, O atendente, Lá da, Do lugar, Que você vai, Se consultar, A toa, Não é um médico, Que te encontrou, A toa, As pessoas, Que estão no nosso caminho, Elas estão, Porque Deus tem um propósito, Acaso sou eu responsável, Pelo meu irmão, Pergunta de Caim, A resposta é sim, E a pergunta, Quando você faz, Sou eu responsável, Pelas pessoas, Que passam pelo meu caminho, E a resposta é sim, Tem gente, Que só vai conhecer a Deus, O poder dele, E a fé, Se você for um instrumento, De ponte, Para que as pessoas, Passem por você, E cheguem, Ao Senhor, Que Deus te abençoe, E que você, Assume, Assuma a sua posição, De ser canal de bênção, Na vida das pessoas, Por favor, Copie o link, Desse vídeo, E passe para todos os seus contatos, De WhatsApp, Instagram, E Facebook, Amanhã a gente se vê, Um beijo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL